Você já ouviu falar na síndrome do cotovelo da babá, também conhecida como pronação dolorosa do antebraço, a situação é a seguinte, o pré-escolar andando com o familiar, ele escorrega, cai, ele cai, indo para baixo e o adulto puxa ele pelo antebraço, desloca o antebraço, ele fica com uma pronação dolorosa, fica nessa posição, é um dos poucos problemas ortopédicos que o pediatra às vezes resolve, segura-se pelo cotovelo com uma mão e com a outra você gira o braço, sente, percebe um clique, dobra o braço, está resolvido, pronação dolorosa do antebraço. Até.